Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Valor A2 e temos um recado muito importante para vocês. Você tem BUSD? Fica ligado nessa notícia, não perde esse vídeo. Exato pessoal, então está acontecendo uma situação aí com a Binance em relação a essa stablecoin e a gente precisa falar o que está acontecendo e em que isso vai refletir. Mas eu preciso primeiro dizer para as pessoas que sejam muito bem-vindos ao canal Valor A2, porque senão não sou eu. Então, hoje a gente vai ter que fazer esse alerta aqui, porque BUSD está indo embora. Exato, e isso pode ter como consequência a deslistagem de vários criptativos que tem esse par. E se a gente parar para pensar, a grande maioria, vou botar aqui pelo menos 80% dos criptativos na Binance estão listadas com esse par. Mas antes da gente continuar pessoal e mostrar também essa reportagem que trata sobre esse assunto a gente vai colocar aqui o nosso bom e velho disclaimer que esse vídeo aqui não é recomendação de compra, muito menos venda cada um é responsável pelos próprios investimentos, né? Exato. Gente, então assim, alguns dias, desde o início de agosto a Binance já vem discretamente anunciando várias deslistagens de criptoativos com o par BUSD. E culminou hoje que nós recebemos ali o anúncio, a notícia, de que a Binance vai, aos poucos, gradativamente, encerrar as atividades e parar de dar suporte ao projeto BUSD. E se você está chegando agora no canal e não sabe o que é uma stablecoin, no caso a BUSD, seria mais ou menos o seguinte, pessoal, é um criptoativo que ele é pareado, ele tem valor igual a determinadas moedas fiat, né? Moedas fiat a gente tem real, dólar, euro, enfim. Então no caso da BUSD, ela é pareada com dólar. Então cada BUSD é equivalente a um dólar. Ou deve ser, exceto quando existem alguns problemas no mercado ou com esse criptoativo que ele se desiguala do dólar e aí isso pode ser um problema. Mas é assim, via de regra isso não acontece. Mas nós tivemos um exemplo bem interessante que foi no caso do ecossistema Terra Luna, que eles tinham uma stablecoin e que na teoria deveria ser pareada com dólar, mas infelizmente com o crash desse ecossistema aí, perdeu-se o pareamento, né? Na verdade, realmente o que causou o colapso da Terra Luna foi a USDT, que era pareada um a um com o dólar. E assim, a gente tem vídeo explicando tudo o que aconteceu, mas assim, deu ruim. Exato. Mas, Cíntia, antes da gente falar sobre essa notícia, eu gostaria de perguntar pra você é o seguinte, é a Binance que produz o BUSD ou existe alguma empresa, uma subsidiária que faz isso? Existe e quem faz isso é a Paxos. O que aconteceu? A Paxos, ela foi intimada pelo governo americano a parar de cunhar novas criptomoedas, novas stablecoins, inclusive a BUSD, que é quem faz esse processo de cunhagem. Então, quando se parou de cunhar novos criptoativos, se tira a possibilidade de crescimento do projeto. Então, o que a Binance está fazendo nesse momento? Já que eles não podem crescer e eles estavam ali entre segundo e terceiro lugar de todas as stablecoins, considerando todo o mercado cripto, o que aconteceu? A gente falou, bom, não pode, então a gente também não vai mais poder incentivar o projeto, que é deles, porém não são eles que fabricam. Entre aspas, fabricam entre aspas. Isso, exato. Então, assim, o que acontece agora? Eles estão incentivando pra que as pessoas troquem as suas BUSDs sem taxa por uma outra stablecoin chamada FDUSD. Inclusive, pessoal, existem outras stablecoins que não somente a BUSD, inclusive na Binance, nós temos a USDC, USDT, entre outras aí, que também existem em outras corretoras também, que tem a sua stablecoin própria, digamos assim, né? Sim. Agora, o que deve estar fervilhando na cabeça de todo mundo que acompanha aqui o nosso canal, preciso sair correndo, trocando as minhas BUSDs? Não, não precisam, tá, pessoal? Calma, que inclusive a própria Binance vai garantir que você realmente faça essas trocas com o valor de um dólar para cada BUSD. Posso complementar? Pode, por favor. Depende. Por quê? Porque se você tem pares de margem, aí a descontinuação da BUSD já vai ser a partir do dia 7 de setembro. somente para esse critério aí, tá? Mas na conta spot, tá? Para quem gosta ali de transacionar e faz o seu tradezinho diário ali, isso não vai refletir por enquanto, ok? É, o objetivo da Binance é ir descontinuando gradativamente até janeiro de 2024. Então, assim, por enquanto não precisa sair correndo para trocar seu BUSD. Mas já pensa aí para os seus próximos trades, ah, quero fazer um dinheirinho lá, a minha cripto aqui, ela subiu, tem outro par diferente de BUSD? Sugiro que seja trocado já por um par diferente de BUSD. Eu, particularmente, vou trocar, né, os meus pares BUSD conforme eu for transacionando meus criptoativos. Então, realizei um lucro, né, vou lá e coloco, seja o SDC, o SDT. Lembrando que a gente conferiu há poucos minutos ali, a USDC tem pouquíssimos pares, né? Acho que o Bitcoin, Ethereum e mais outro criptativo ali, né? Mas o SDT tem praticamente, ou praticamente não, mas pelo menos a grande maioria dos criptativos tem, né? O SDT é disponível com os pares dos criptativos que você deseja, tá, pessoal? Lembrando que não estamos assustando ninguém, a ideia não é essa, né? Mas fazer um alerta para que aos poucos, né, como a Cinti comentou ali, vocês substituam aí, façam suas transações com os pares que já existem, das estebocões que, de repente, não irão sumir tão cedo, assim como a BUSD. Exato. Nosso objetivo realmente é trazer informação para todo mundo que assiste aqui o nosso canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, lamentável, hein? Aproveita, se inscreve, participa, ativa lá o sininho para receber as notificações toda vez que a gente aparecer aqui. Exato, pessoal. E para quem gostou, não se esqueçam do like e vamos puxar aqui uma hashtag bem legal. Tamo junto, Valor a Dois, que a gente vai ter certeza que vocês chegaram até esse ponto do vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado e sucesso. Tchau, tchau.